A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O VE NUP DEI O VE NUP DEI SORCUTE A CIDADE NO BRASIL A gente tá acrescentando a vaca, aí você pega o seu filho. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí, olha aí, olha aí.